Aquele jeito tu deixou dizer Olha novinha, sei que tá no clima E quando existe piroca Você tá senta, 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 senta em cima Você tá senta, 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 senta em cima Os BGW que tá te falando Olha novinha, tu não é minha prima E quando existe piroca Você tá senta, 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 senta em cima Vem novinha, vem novinha Senti, senta, 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 senta em cima Quero ver se empa, quero ver se empa Senti, senta, senta, senta em cima Senti, senta, 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 senta em cima Aquele jeito tu deixou dizer Olha novinha, sei que tá no clima E quando existe piroca Você tá senta, 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 senta em cima Você tá senta, 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 senta em cima Os BGW que tá te falando Olha novinha, tu não é minha prima E quando existe piroca Você tá senta, 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 senta em cima Vem novinha, vem novinha Senti, senta, 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 senta em cima Quero ver se empa, quero ver se empa Quero ver se empa, quero ver se empa Senti, senta, 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 senta em cima Senti, senta, 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 senta em cima Aê, 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 aê Presta atenção, ó Assim açaí, assim açaí, ó C3 música O brabo do YouTube Só o melhor do funk, hein O brabo do YouTube